A Luísa Sonza conversou com seus fãs no Instagram e desabafou sobre a desvalorização que sente do público e das rádios por ser uma artista que veio da internet. Confira! Gente, seguinte, eu vim falar um negócio aqui com vocês, que sempre me incomodou, que sempre foi algo que existiu na minha vida e que eu sempre fui muito tranquila e sempre soube que vou passar por cima. Hoje, eu tava numa reunião, a gente tava falando sobre isso, que é sobre essa questão de artistas que têm predominância na internet, que vieram da internet e também artistas de pop e funk. Não é algo de hoje, não é algo dessa semana, não tô falando nada que vocês possam achar, não é sobre isso. É sobre uma coisa que é uma realidade e que a gente vem vivendo, que a gente sempre vê o que eu sempre vivi como artista que vem da internet. A desvalorização e o preconceito que a gente vive é bizarro, é bizarro. Gente, só pra gravar uma música já é muita grana que tem que ser investida e gastada e a gente acredita e a gente consegue, graças a Deus. E é muito triste ver, onde eu quero chegar é o seguinte, é muito triste ver o quanto a gente rala, ver o quanto a gente tem que trabalhar da mesma maneira, entendeu? Do mesmo, às vezes até mais, por essa desvalorização e receber, tipo, uma baita desvalorização das pessoas falarem na minha cara várias vezes, sabe? Tipo, e isso, pelo menos no meu caso, não me desmotiva, pra mim não muda porra nenhuma, sinceramente. Mas eu sei que pra muitos artistas isso muda muito, sabe? Essa valorização de certas pessoas. Enfim, só queria mostrar pra vocês que, tipo, cara, é uma desvalorização, sim, muito grande de artista que vem da internet, de artista que é de funk, de artista que é de pop, é uma valorização muito selecionada. E eu, como artista que vem da internet, às vezes é um pouco frustrante você não ser considerada artista, levando um... tendo um trabalho de qualidade, ralando muito pra conseguir as coisas, tendo público, tendo tudo que um artista, que um cantor tem, mas as pessoas ainda não te considerarem, sabe? Tipo assim, o que que você... o que que a gente precisa pra ser artista? Porque público a gente tem, trabalho de qualidade a gente tem. O que mais que a gente precisa? Não vir da internet ou não ser... ou ser de um determinado estilo, sabe? Ou, enfim. Luísa também desabafou sobre ser considerada por alguns somente como a esposa do Whindersson. Olha só. Até hoje, tá? Tem gente que não toca música em rádio porque fala que eu sou só a mulher do Whindersson. E se tem uma coisa que eu não sou apenas é a mulher do Whindersson. Eu não preciso provar pra ninguém isso, nunca precisei, mas eu acabei... Eu acredito que hoje eu acabei provando isso sem ter a necessidade de provar. Mas continua sendo difícil pras pessoas entenderem nossa importância, nossa relevância. Nossa inteligência é difícil. As pessoas acham que a gente... não sei... é bizarro, sabe? Como se... é um preconceito e a gente sabe que o Brasil é tão cheio de preconceito e isso é uma coisinha muito pequena. Porque mesmo assim a gente consegue fazer nosso trabalho, mesmo assim a gente consegue atingir vocês, graças à internet, que salva a nossa vida. Mas... O único motivo de eu falar isso aqui é só pra... porque eu quero começar a mostrar mais pra vocês a real, sabe? Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Tchau, 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 tchau.